A 22ª edição do Jornal Lampião traça uma linha editorial que aborda aspectos como territórios, memórias e pertencimento. E a partir disso, a nossa apuração é feita sobre e do ponto de vista dos lugares e acontecimentos que a gente propôs tratar durante a edição. E a gente busca também trazer um ponto de vista mais humanizado das histórias, de modo a localizar o leitor a partir das histórias, dos depoimentos das pessoas, para justificar realmente as abordagens que a gente escolheu fazer nessa edição. Legenda Adriana Zanotto